Olá galera, novamente aqui no canal Fazer Outro Ria Antes de começar Primeiro link de inscrição em meu canal de rap Eu tenho um canal de rap de música de anime Eu lancei lá rap recentemente Então vai, confere o último soco Eu lancei rap do Anastasia Para Jolene Kudjo De Jojo Só vai e confere Ajuda a nós a bater a meta de 10k Vamos aqui para o canal do MH Verso Pt Park Homem-Aranha através do Aranha Caraca, eu acho que aqui é o último soco Que o MH vai lançar dos aranhas Porque ele se lançou de tudo Vamos ver aqui Já Tá legal, vamos lá, só mais uma vez Meu nome é Peter B. Parker Fui mordido por uma aranha radioativa E nos últimos 22 anos eu pensei que eu era o primeiro e único Que eu era o único e incrível Homem-Aranha O resto você sabe, sabe é se é difícil Me apaixonei, casei e agora geral minha Verde e grana investindo no restaurante de aranha Bom dia Antes da minha Bom dia Eu vou falar Rolando Caraja Conexpress Caraja Caraja Career Caraja 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 mas o louro é mais bonito porque fez o cara da quem morrer tem a ver comigo porque eu vim para aqui eu tenho que saber um motivo azul e vermelho no trádio uma aranha no meio escala no prédio os capos da dos dedos todo Deus eu me sinto um maneiro de jogar balançar isso é muito interessante cara Isso é do filme. Isso é do filme. E aí, ainda fazendo meu chãozinho do Estragon, do Mhzinho, né babai? Top demais. É uma das músicas com uma levada bem dançante, bem pra cima, tá ligado? Diferentão do Mh, tá ligado? Muito massa esse som tá... Cara, o Mhzinho agora não erra, pô. Na moral, na moral, essa música tá bem legal. Bem legal. Conta um pouco da história do personagem. Tem várias referências dos filmes que foi assim, né? Essa parada com a Mary Jane que ele casa. E ali é uma ironia muito grande, né? Aqueles que ficou em casa malhando, sendo que ele tava comendo pizza e o buchinho dele apareceram. E o buchinho dele tava... né? Dois meses aí, hein? Peter B Park. Dá uma molhadinha direita aí, né? Mas muito legal essa música. Bem diferentona, assim... A levada da música. O estilo que ele cantou. Bem... Bem suave. Bem de boa. E aí, não esquece o primeiro link... Na descrição, pô. Meu canal de rap. Ai, ai. Só vai e confere. Pra gente bater a meta de dois caras. Só escolher. Só vai. E... Até o próximo vídeo.